Música Prefeitura de Rio Branco acata anteprojeto apresentado na Câmara de Vereadores. Ele prevê desconto na conta de energia elétrica para quem coletar e entregar lixo reciclável. A medida deve começar a valer daqui 60 dias. Uma reunião da autora do anteprojeto e do secretário municipal de meio ambiente selou o compromisso. A ideia é incentivar a reciclagem de lixo através da troca do lixo reciclável por bônus de desconto na conta de energia elétrica. Embora todo mundo possa participar, o principal objetivo é reduzir a conta para famílias de baixa renda. Além de auxiliar o cuidado com o ambiente, evitando que o que pode ser reciclado seja jogado, levando anos, dependendo do caso, até séculos para ser decomposto. Acho que a prefeitura está dando o primeiro passo em relação a um assunto que às vezes não é muito colocado na mídia, mas hoje a gente está dando o primeiro passo para, literalmente, para implementar o projeto reciclar, que traz benefício tanto para a sociedade como para o meio ambiente. Então a gente só tem a agradecer à prefeitura pela iniciativa e trabalharmos juntos para que o mais rápido possível o cidadão comum possa estar catando o seu lixo, possa estar recebendo o seu crédito e a gente efetivamente ajudar o meio ambiente e as pessoas de baixa renda. O secretário municipal de meio ambiente elogiou a iniciativa e se dispôs a trabalhar em conjunto para que em no máximo 60 dias a coleta do lixo reciclável e os bônus da Eletroacre trocados na hora pelo lixo estejam em pleno funcionamento. Duas empresas recicladoras já manifestaram a intenção de se estabelecer na capital e a Eletroacre, que dispõe de uma verba de aproximadamente 500 mil reais por ano para investimentos sociais, também se interessou pela proposta, dispondo-se a colaborar na entrega dos bônus de desconto. Acho que esse projeto vem numa hora importantíssima para a prefeitura. Ele vem casar com a inauguração do novo aterro, com a discussão que a gente já faz com o projeto Catar de implantar a coleta seletiva no município, porque ele vem dar um componente novo, ele vem dar um incentivo à população para aderir a essa cultura. Então a gente só tem a agradecer e agora nos cabe operacionalizar. A gente vai entrar em contato com a Eletroacre, vai ver no município como é que a gente consegue formatar esse projeto de lei para tentar operar o mais rápido possível com ele, que é nosso interesse também. Quanto mais lixo a gente reciclar, menos problemas a gente vai ter no meio ambiente.